Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar de uma forma particular o Presidente da Associação Municipal do Porto, meu querido amigo Miguel Pereira Leite, também o Presidente da Fundação de Serralves, esta magnífica fundação onde regresso sempre com tanto prazer, o Professor Braga da Cruz, o Professor Daniel Bessa, que pude conhecer em profundidade, ou em maior profundidade, para grande prazer meu, uma pessoa de grande caráter, Diretor-Geral da Cotec, e o Presidente da Direção Nacional da ANGES, Dr. João Rafael Collor, e neste cumprimento, cumprimentando todos os dirigentes e associados da Associação Nacional de Jovens Empreendedores, empresários, que junta empresários e empreendedores de um pouco de todas as gerações e que ganhou uma dinâmica, que eu espero, reforçada, com a Direção eleita há relativamente pouco tempo. Gostava de começar esta minha intervenção, hoje é um dia marcado por algumas intervenções minhas aqui no Norte, três, partilhando convosco alguns dados objetivos daquilo que é a evolução do nosso ajustamento económico e financeiro, já alvo aqui de palavras em que maioritariamente me revejo, do Dr. João Rafael Collor. Um processo que, como sabem, de hoje também foi muito exigente para o Estado, ainda não está verdadeiramente concluído, está a meio caminho em termos da correção daquilo que é o nosso déficit orçamental e o cumprimento das metas, dos compromissos que assumimos para continuarmos a fazer parte do Clube do Euro sem processos de assistência financeira. O Pacto Orçamental aponta para um objetivo de equilíbrio das contas públicas. O déficit em 2013 foi de 4,9%, vindo do lado dos 10%, ninguém sabe exatamente com precisão em 2010. E, portanto, há um caminho que se tem feito e um caminho de responsabilidade financeira que se tem conjugado num tempo novo, num tempo em que Portugal pertence ao Clube do Euro e, portanto, os ajustamentos financeiros não podem ser feitos com desvalorizações salariais baseadas na ilusão monetária na casa dos 10% e dos 20%, como aconteceu em 83, 84, 85. E há, sobretudo, um caminho económico, aqui já referido, que, do meu ponto de vista, corresponde também a uma mudança cultural, a uma mudança de paradigma empresarial, que fez, e isto são fatos, que Portugal, um país tradicionalmente deficitário nas suas contas externas e com uma balança comercial que era negativa e fortemente negativa há 70 anos, tivesse passado de um déficit externo superior a 10% em 2010 para um superávit externo em 2013 próximo dos 3%. Com uma balança comercial que tradicionalmente era muito negativa, considerando o conjunto agregado de bens e serviços, para uma balança comercial positiva, com uma taxa de cobertura de 104% em 2013. Há quem diga que todo este esforço e esta recuperação é mais mérito da recessão do que propriamente dos empresários que exportam, das empresas que exportam. Eu não alinho neste discurso, que procura, no fundo, em nome da mesquinhez partidária, desvalorizar o trabalho que todos vós estão a fazer. E recorro-me aos factos. Três países sobre assistência financeira nos últimos anos na Europa. A Grécia, a Irlanda e Portugal. No período de assistência financeira, a Grécia viu crescer as suas exportações 6% e viu reduzir-se as suas exportações cerca de 20%. E assim foi corrigindo uma boa parte do seu desequilíbrio das contas externas. A Irlanda, esse tigre de sucesso, também no ajustamento financeiro, corrigiu o seu déficit externo de uma maneira um pouco diferente. As exportações cresceram 15%, as importações cresceram 5% e, dessa forma, conseguiu equilibrar as suas contas externas. O caso de Portugal é, porventura, o caso mais relevante do ponto de vista económico. As nossas importações, nos últimos quatro anos, caíram 2%. As nossas exportações cresceram mais de 30%. O dobro do crescimento verificado na Irlanda, seis vezes mais do que o crescimento verificado na Grécia. Em bom rigor, Portugal, a par da Alemanha, foram os países que mais viram crescer as suas exportações no espaço da União Europeia. Não houve países, aqui ao nosso lado, que tivessem tido o desenvolvimento das exportações que Portugal teve. Quando falamos de exportar, falamos de capacidade de competir. Capacidade de estar num mercado global e de ganhar. É isso que significa exportar. E, portanto, quando se fala da evolução das exportações, desvalorizando-a, ou se refere a esta evolução das exportações como a única mudança importante económica que houve em Portugal nos últimos anos, eu acho que é, concordando, que é uma mudança importante e que talvez seja o dado mais marcante de toda esta evolução da nossa economia nos últimos anos, a verdade é que esta mudança do peso das exportações na nossa criação de riqueza é todo um programa de vida. As nossas exportações tradicionalmente valiam 28%, 30% do PIB naqueles anos antes da crise e ultrapassaram os 40% em 2013. Eu lembro-me de sessões bastante concorridas, feitas aí em Santa Maria da Feira, por exemplo, com o anterior Primeiro-Ministro, onde se apontava como meta mágica a atingir durante a década que se estava a iniciar, de lá para o final de 2020, o objetivo de talvez chegarmos a 40% do peso do PIB, valor das exportações, em 2020. Alguns, se calhar, tiveram nessas sessões. Pois foi, falando menos e dando a palavra mais às empresas e aos empresários que se chegou a essa meta já em 2013. E o caminho tem de continuar, porque esta evolução não é suficiente. O objetivo que traçámos, enquanto responsáveis políticos, é o de que as exportações valham mais, bastante mais do que 50% do PIB até ao final desta década. E verdadeiramente só podemos ter uma economia forte e robusta e menos volátil às fragilidades do mercado doméstico de 10 milhões de consumidores se a criação de riqueza em Portugal passar em mais de 50% a depender não de Portugal, mas da capacidade de competir das empresas que estão em Portugal, que tenham capital estrangeiro ou capital português, fora de Portugal, em todo o mundo. Os empresários portugueses estão, pouco a pouco, a fazer do mundo a sua casa. E esta é uma mudança cultural fundamental na evolução económica do país que talvez não tenha paralelo com nenhuma outra mudança nos últimos 20 ou 30 anos. É um dado positivo que mesmo os indicadores do primeiro quadrimestre não questionam, não põem em causa. Como sabem, durante o primeiro quadrimestre nós tivemos de viver com um facto que poderia complicar a gestão da nossa da evolução da balança comercial no princípio do ano. Num grande exportador, a Galp teve uma refinaria, a refinaria que exporta, importa e exporta, parada durante 40 dias. Ainda assim, as nossas exportações cresceram, mais modestamente, 2%, mas cresceram. E a nossa balança comercial apresentou uma taxa de cobertura de bens e serviços de 99,5%. Como a refinaria, entretanto, arrancou e todos os outros setores exportadores estão a ter um comportamento muito positivo, por exemplo, falou-se aqui e é verdade. O vestuário cresceu 13% nos primeiros meses do ano. Exportações. O calçado cresceu 11%. O turismo cresceu 11%. As viagens cresceram 9%. Os produtos agrícolas e as áreas mais agroindustriais cresceram 9%. Os têxteis 8%. Os automóveis que estavam a cair nos anos anteriores, um setor muito importante, cresceu 8%. Os produtos da floresta e da cortiça cresceram 5%. As máquinas, aparelhos, bens de equipamento, o setor da metal ou mecânica que é um setor exportador fundamental cresceram 4%. Os combustíveis caíram 38%. Ainda assim, a nossa balança comercial apresentou um equilíbrio porque 99,5% onde convide que é uma situação equilibrada e tudo aponta, eu acredito, acredito, não porque o Governo exporte, o Ministro da Economia não exporta coisa nenhuma, a não ser às vezes alguma confiança, mas eu acredito que todo o trabalho que se está a fazer nestes setores empresariais, e são mais de 15 que estão a contribuir para esta agenda dinâmica e ganhadora das exportações, possa repetir em 2014 a trajetória bem sucedida de 2010, 2011, 2012 e 2013 e ajudar a que cheguemos nos próximos anos a esta meta que é uma meta muito importante. Mais de metade da riqueza que se cria em Portugal tem de se criar fora de Portugal, através da capacidade de competir das nossas empresas fora de Portugal. queria-vos dizer também que para além deste motor das exportações eu creio que hoje temos indicadores bastante mais positivos relativamente à evolução de outros dois motores que se conjugados com o primeiro podem realmente colocar a economia portuguesa numa rota, numa trajetória de crescimento sólido, sustentado, não só para 2014 e 2015 onde eu creio que a economia portuguesa vai crescer, mas sobretudo e é isso que me preocupa como português deixando um lastro um trabalho que permita um crescimento sólido claramente acima dos dois por cento com uma redução efetiva do desemprego no período que vai de 2015 a 2020. Ao nível do consumo privado como sabem os indicadores são ligeiramente positivos e é importante que sejam positivos ainda que ligeiramente porque 60% da nossa economia vive do consumo privado e portanto é uma ilusão eu sempre o disse pretender ter crescimento económico com o consumo privado a cair 5 ou 6% ao ano. Foi importante que a coesão a maturidade política a ideia de que o programa que estávamos a seguir por muitas medidas que justificasse às vezes incompreensíveis ia nos levar a um porto seguro e importante essa ideia foi transmitindo confiança à economia primeiro ao nível dos agentes económicos os sinais de confiança vêm melhorando desde dezembro de 2012 e hoje temos indicadores positivos de confiança tanto ao nível do clima como do sentimento económico como das várias áreas do comércio dos serviços e da indústria na construção ainda não tanto que não tínhamos há 5 ou 6 anos mas também ao nível dos consumidores que apesar de terem sido confrontados com um aumento de impostos nomeadamente nos rendimentos de trabalho superior a 30% que imensidão de aumento fiscal que tiveram que suportar e estão a suportar as pessoas que vivem do seu trabalho em Portugal mudaram os seus comportamentos e seguramente porque a esperança foi ganhando espaço à angústia e ao medo foram gradualmente voltando a consumir o consumo privado cresceu ligeiramente no último trimestre de 2013 e cresceu 1,5% no primeiro trimestre de 2014 verdadeiramente o objetivo mais difícil de cumprir o motor mais difícil de pôr a ativar nesta recuperação económica para que ela tenha a dimensão que todos pretendemos é o investimento e foi sobretudo esse desafio do investimento que nós no Ministério de Economia procurámos abraçar quando assumimos esta responsabilidade como sabem foi no investimento que eu concentrei um investimento que é tema desta conferência uma boa parte das minhas energias e da equipa magnífica que me acompanha neste primeiro ano da nossa governação no Ministério de Economia multiplicámo-nos em roadshows em atividades junto de investidores umas mais discretas outras mais públicas no sentido de sublinhar que Portugal ia terminar o programa de ajustamento como aliás terminou que esta maioria e este governo era um governo estável e coeso como se está a demonstrar e acima de tudo que Portugal ia crescer estava a inverter um ciclo recessivo e ia crescer e os dados foram falando por nós e ajudando a que esta história este caso fosse um caso que passasse também para os investidores os dados que temos do investimento são animadores prudentemente animadores o investimento em capital fixo em bens reprodutivos industriais cresceu 9% no último trimestre de 2013 e terá crescido 11,3% no primeiro trimestre de 2014 as projeções para 2014 do ponto de vista macroeconómico aquilo que inscrevemos no orçamento de Estado para 2014 era muito prudente era um crescimento do investimento pela primeira vez talvez em 10 anos investimento privado de cerca de 2 ou 3% os indicadores que vamos tendo é que a taxa é bastante superior e é bom que seja porque realmente deixemos muito fundo quando tivemos 12 anos consecutivos de redução do investimento privado o investimento privado em 2012 e 2013 estava a níveis que eram menos de metade daquilo que tínhamos no princípio do século e é este investimento privado que é a principal arma de que dispomos para criar riqueza e para criar emprego nesse sentido realmente nós temos de alterar o paradigma em que funcionamos durante uma boa parte da década de 90 e a década passada é sobretudo através do investimento privado dirigido para atividades bens e serviços transacionáveis e onde Portugal tenha a necessidade a capacidade de competir a uma escala ibérica europeia mundial é posicionando Portugal como um país geoestratégico central para o investimento de investidores que vêm de fora da Europa e que querem fazer de Portugal uma porta de entrada para os seus negócios na Europa ou de investidores europeus que veem em Portugal um país de referência para poderem construir negócios parcerias na América Latina em África em toda a comunidade que fala português e que é só a língua mais falada no hemisfério sul 250 milhões de pessoas é creio que por aí que passa o desenvolvimento o desafio da atração do investimento estrangeiro para Portugal esse investimento foi aqui referido passa também por olharmos para o tema do financiamento das empresas portuguesas eu não podia estar mais de acordo com algumas das considerações que aqui foram feitas pelo doutor João Rafael Collor a situação do financiamento da economia portuguesa nomeadamente quando estamos a falar de empresas que lidam no setor transacionável está hoje num ponto bastante melhor do que aquele que tínhamos há um ano e há dois anos há instituições financeiras que depois de terem resolvido as suas situações do ponto de vista de contração do balanço estão hoje a ter um papel ativo na reativação do crédito bancário e a taxa de juros que começam a ter spreads cada vez mais curtos relativamente àquilo que é a realidade do centro da Europa em qualquer caso sabemos que este problema da fragmentação bancária que conduz a diferentes taxas de juros em função daquilo que é a origem nacional das empresas independentemente da qualidade das suas contas de exploração ou dos seus balanços só será estruturalmente resolvido esperamos com a execução não é o anúncio é a execução da União Bancária apesar do anúncio e do calendário que foi apresentado estar a dar credibilidade ao projeto e por isso do ponto de vista político a nível europeu é muito importante que o nosso governo tenha elencado a execução desta União Bancária como um ponto capital o primeiro-ministro tem-se referido várias vezes a ele e se tenham conseguido ganhos importantes na negociação europeia que há uns meses talvez não fossem possíveis hoje existe um projeto de construção da União Bancária que passa por um conjunto de medidas e de calendários que parecem serem um compromisso sério e que poderão corrigir esta deficiência estrutural do mercado único que estava a condicionar fortissimamente o desenvolvimento do tecido empresarial português e de outros países da Europa do Sul também creio que esta nova instituição financeira de desenvolvimento que tem sede aqui no Porto poderá ter um papel importante tanto na gestão mais profissional dos fundos europeus que vão passar a estar a dispor das empresas a partir de setembro e cuja vocação empresarial vai aumentar substancialmente os fundos dirigidos às pequenas e médias empresas vão aumentar substancialmente relativamente ao quadro comunitário anterior creio que a instituição financeira de desenvolvimento pode ter um papel importante na ativação destes fundos e na melhoria através de um papel de complementar à banca comercial uma atividade grossista no desenvolvimento de instrumentos de crédito e de capitalização nomeadamente das pequenas e médias empresas agora há aqui um ponto onde eu não gostaria de iludir a assistência e muito menos os senhores empresários os empresários portugueses as empresas portuguesas os gestores os trabalhadores do setor privado já fizeram uma mudança que eu considero essencial que é de passarem a pensar as suas empresas em termos globais mundiais em vez de reduzirem a escala dos seus desafios a uma ótica caseira aquela zona de conforto onde muitos de nós vivemos enquanto isso nos foi possível não existem e portanto já demonstraram ou têm vindo a demonstrar todos os dias isto demonstra-se todos os dias a sua capacidade de seja no calçado no têxtil na floresta no vestuário no mobiliário nos automóveis na aeronáutica nos produtos farmacêuticos nos serviços nós exportamos imensos serviços no turismo estão a demonstrar todos os dias a sua capacidade de vender a preços altos a preços médios a preços baixos de vender as suas capacidades de marketing as suas capacidades comerciais todos os anos os setores principais da economia portuguesa na área da exportação ganham cota de mercado na sua competição mundial e isto é muito positivo mas também sabemos sabemos todos ou pelo menos devíamos ter aprendido em função desta crise que vivemos que só verdadeiramente estamos em condições de desenvolver as nossas empresas e aproveitar todo o potencial destas oportunidades comerciais se elas estiverem essas empresas bem financiadas e quando se fala de financiamento é preciso falar de crédito e de capital e o desafio da capitalização das empresas portuguesas nomeadamente das pequenas e médias empresas está longe de estar ganho é uma mudança cultural muito exigente para os empresários porque implica em muitos casos ou alocar mais recursos próprios ao desenvolvimento das empresas em vez de recorrer tanto ao crédito bancário ou a necessidade que é uma necessidade positiva de abrir espaço no capital das empresas muitas delas familiares geridas há muitos anos pelas mesmas pessoas pessoas que conhecemos pessoas com que nos sentimos confortáveis a novos investidores que exigem gestões profissionais transparência sem estruturas de capital nas empresas suficientemente robustas não estaremos em condições empresarialmente de aproveitar todas as oportunidades de crescimento que estamos a conseguir abrir e não estaremos em condições de ver a nossa economia crescer ao ritmo que seria desejável eu espero que esta instituição financeira de desenvolvimento de que não vou falar muito porque o projeto por parte do Ministério da Economia e das Finanças já foi entregue no Banco de Portugal há um mês com o pedido de licença com um referencial claro daquilo que é a nossa proposta estatutária e agora é preciso respeitar o mandato do Sr. Governador do Banco de Portugal que aliás tem colaborado com o Governo nesta matéria e noutras mas em concreto nesta de uma forma excepcional é preciso esperar pelas deliberações que ao Banco de Portugal competem mas eu espero francamente que esta instituição possa ter um papel ousado imaginativo arrojado no sentido de através da via grossista e com uma boa análise daquilo que é a situação real do capital das pequenas e médias empresas disponibilizar instrumentos que permitam ao tecido das pequenas e médias empresas poderem aceder de forma mais próxima ao capital de que precisam para se poderem desenvolver mas não é possível pensar que as nossas pequenas e médias empresas vão crescer e aproveitar todas estas oportunidades que agora estão a querer surfar com estruturas de capitais onde a dívida em 2013 média das pequenas e médias empresas era ainda de 6 ou 7 vezes o cash flow operacional dessas empresas onde o rácio da dívida sobre o EBITDA cash flow operacional era de 6 ou 7 vezes o que como sabem não permite que nenhuma empresa nessas condições salvo empresas muito excepcionais consiga obter crédito depois dos bancos e nós não podemos forçar os bancos comerciais a darem crédito a empresas que elas próprias não estão disponíveis para se capitalizarem esta é uma mudança cultural que eu acho que ainda está por consolidar em Portugal e que me parece tão relevante como a outra a da dinâmica das exportações que de alguma forma me parece já bastante mais adquirida por último o meu discurso está a ser um bocadinho mais longo do que eu tinha previsto queria vos falar do empreendedorismo até porque estamos aqui na Associação Nacional dos Jovens Empresários Empreendedores e dizer-vos que creio que Portugal também de uma forma gradual e onde às vezes o investimento ainda não tem sido acompanhado por todos os resultados que nós gostaríamos mas Portugal num trajeto que tem 14 anos não começou com este governo Portugal tem gradualmente transformado a sua economia em uma economia mais inovadora o nosso sistema nacional de investigação e desenvolvimento apresenta um crescimento bastante impressivo ao longo da última década o ritmo deste crescimento da intensidade de conhecimento da economia nacional foi superior em três vezes ao crescimento dos nossos parceiros da União Europeia sendo certo no entanto que começámos de um ponto muito baixo o investimento em investigação e desenvolvimento e em inovação pelas empresas cresceu a uma taxa média de 12% ao ano de 2000 a 2011 e se lerem bem aquilo que é a estratégia de fomento industrial para o crescimento e o emprego apresentada por este governo em novembro de 2020 lá verificarão que é objetivo do governo dar continuidade a este esforço no sentido que Portugal se constitua um polo de referência internacional para empreendedores promovendo a inovação empresarial desenvolvendo iniciativas que promovam a criação de novas empresas e incentivando a cooperação entre as empresas e o sistema científico e tecnológico nacional temos feito creio que algumas coisas importantes que vão no sentido de alimentar esta onda do empreendedorismo a verdade é que em Portugal o ano passado se criaram quase 35 mil nove empresas por cada empresa que morreu que deixou de existir foram criadas 2,4 novas empresas e metade do emprego líquido criaram-se cerca de 108 mil novos empregos líquidos em Portugal em 2013 metade desse emprego foi criado por empresas que surgiram em atividade ao longo dos últimos cinco anos há um impulso muitas vezes jovem outras vezes não tão jovem do empreendedorismo em Portugal que merece ser acarinhado e a que nós temos procurado dar resposta por exemplo com o novo código fiscal do investimento foi possível que foi aprovado há muito pouco tempo foi possível ter em Portugal uma rezação ao nível do imposto sobre as empresas startups nos primeiros três anos que é o mais agressivo de toda a União Europeia só tem equivalente no Reino Unido não há pagamento de IRC numa nova empresa criada nos seus primeiros anos de vida também existem regras do ponto de vista da utilização das taxas sociais únicas que dão claramente uma vantagem e um benefício às novas empresas estamos a fazer um esforço grande mérito do meu colega do emprego e da solidariedade social para utilizar o Instituto do Emprego e Formação Profissional eu tenho visto N exemplos todos os dias na rua desta colaboração no sentido de através do IFP financiar a entrada de profissionais técnicas pessoas muitas vezes sem uma formação muito qualificada ao nível da escola e da universidade mas que são recicladas através ou valorizadas através do ensino profissional e que fazem acordos de parceria de trabalho IFP e empresas concretas que favorecem a empregabilidade muitas vezes em novas empresas empresas que estão a criar criámos instrumentos como o Passaporte para o Empreendorismo o Vale do Empreendorismo a Rede Nacional de Mentores que é uma espécie de bolsa de pessoas experientes e qualificadas que na vida já erraram falharam e depois tiveram sucesso aprenderam a ter sucesso com os erros que falharam é assim que se é empreendedor uma bolsa de mais de 300 pessoas que está disponível para de uma forma graciosa funcionar como uma espécie de mentor Conselho de Administração não executivo das iniciativas empreendedoras uma empresa nova que cria não tem normalmente dimensão não tem recursos para poder contratar profissionais não executivos que funcionem como uma espécie de consciência e de experiência nos Conselhos de Administração dessas empresas mas é bom que se saiba que existe uma rede nacional de mentores certificada neste momento com quase 400 pessoas que disponibiliza ao seu tempo a sua energia a sua experiência para ajudar os jovens empreendedores que queiram constituir uma empresa nova para além de outras coisas como o desenvolvimento do Finova a ativação de linhas de financiamento através de Business Angels e a reprogramação e a focagem da Portugal Ventures que passou a estar focada em termos de investimentos novos a concretizar não em diversas áreas empresariais mas fundamentalmente em startups em Venture Capital e nos primeiros 4 ou 5 anos de vida até que as empresas possam testar o seu modelo de negócio e as suas competências no mercado as novas empresas em Portugal morrem geralmente entre o segundo e o quarto ano é nessa altura que começa a faltar recurso financeiro para as empresas e depois com falta de recursos financeiros falta muitas vezes a energia dos empreendedores para levarem até ao mercado aquelas ideias que tinham o que nós queremos é que a Portugal Ventures seja um parceiro do Estado porque aí há uma falha do mercado precisamente neste momento chamado vale da morte das empresas está entre o primeiro e o quinto ano até que as empresas testem aquilo que é o seu modelo de negócio no mercado e é essa a vocação que foi atribuída à Portugal Ventures e que crescentemente está a ser desenvolvida e gostaria também de terminar aqui com uma palavra para a criação recente ou a recriação da Agência Nacional da Inovação um instrumento central de intervenção do Governo nas matérias de investigação desenvolvimento inovação e empreendedorismo a ANI será uma plataforma multissetorial que junta o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Economia e que permite alinhar interesses na gestão de programas que tenham a ver com o nosso sistema científico tecnológico e nacional e com empresas que estejam relacionadas com esse sistema científico e tecnológico e nacional e devo dizer que foi com muita satisfação que foi possível chegar a um acordo com a Cotec uma entidade credível respeitável e que nasceu da força da pujança da energia da competência do mundo privado do setor privado e que tem vindo a tratar e a acompanhar essas matérias da inovação desde há mais de uma década que foi possível estabelecer um acordo de parceria com a Cotec para que a Cotec seja um parceiro efetivo da Agência Nacional de Inovação e o Estado não tenha de fazer aquilo que a Cotec já faz bem e que neste casamento se possam potenciar aquilo que são as atividades da Agência Nacional da Inovação contaminando-a perfeitamente ou permanentemente com o espírito de uma agência ou de uma associação que está ligada à inovação em Portugal e que é mandada que é dirigida que tem o seu pulsar na economia real minhas amigas e meus amigos foi um gosto muito grande voltar aqui ao Porto estar aqui em Serralves poder-me dirigir a todos vós numa intervenção um bocadinho mais longa do que eu tinha previsto mas penso que com alguma atualidade sobre esses temas do investimento e do empreendedorismo eu acho que nós estamos a economia real no caminho certo apesar dos enormes desafios que aqui deixei e espero francamente esse é o meu esforço todos os dias que o trabalho que se está a fazer na economia real também tendo o Estado e a Administração Pública como parceiro o trabalho que se está a fazer nas empresas possa ter continuidade não estraguem os jogos político-partidários mesquinhos não estraguem conflitos institucionais aquilo que de magnífico nós na economia real estamos a fazer muito obrigado pelo vosso trabalho